Olá, bem-vindos ao Conexão Unesc. Falta uma semana para o Natal. Essa é a minha época do ano preferida e a gente preparou algumas reportagens especiais para esse período natalino. Hoje tem receita especial de Natal para deixar a sua ceia ou seu almoço ainda mais doce. E que tal aproveitar esse período para se reunir com a família e preparar uns enfeites de Natal? E ainda, maratona de computação. Acadêmicos do curso de ciências da computação da Unesc foram classificados para a maratona nacional de programação. A única Universidade Comunitária de Santa Catarina classificada. Continuamos com a série de entrevistas com os vereadores eleitos de Criciúma. É agora no Conexão Unesc. A gente começa o programa de hoje com uma ótima notícia. Acadêmicos do curso de ciências da computação foram classificados para a etapa nacional da maratona de programação. A competição será em março do ano que vem e será totalmente virtual. A equipe já está treinando para esse desafio. Maratona de programação é um evento da Sociedade Brasileira de Computação, que ocorre todos os anos, com as sedes regionais por estado. Então, ocorre a fase regional, que é numa cidade escolhida no estado. Então, ocorrem as finais ali, a etapa classificatória no estado, para classificar algumas equipes para a final nacional. Posteriormente, essa final nacional também ocorre uma iluminatória para final mundial. Então, é uma maratona que envolve desafios de raciocínio lógico e, dentro dessa parte de raciocínio lógico, tem muito a ver com a parte de programação. São muitas soluções que eles têm que desenvolver e é raciocínio lógico sob pressão. Eu tinha uma noção que eles iam me passando das outras que eles tiveram, mas, na hora, assim, é diferente. Tipo, até para pegar o ritmo e aquele negócio de, tipo, tem que resolver rápido. Não pode, não pode ser muitas tentativas, porque cada tentativa tem uma penalidade, assim, que terminando são de dez segundos. E daí, no começo foi um pouco complicado, mas aí a gente vai pegando o ritmo, assim, com o tempo, né? Porque são seis ou sete horas de prova, assim. A primeira vez que a gente se inscreveu foi com o incentivo do Luciano, escreveu eu e o Roger. Nós respondemos apenas duas perguntas, foi bem difícil a prova, a gente não esperava nada do que foi proposto para a gente e a gente respondeu apenas duas de dez questões. Na segunda vez foi em Blumenau, foi a primeira vez que a gente saiu da cidade para fazer alguma maratona. Foi bem legal, a gente respondeu mais questões, a gente respondeu em torno de quatro ou cinco questões, porém a gente não se classificou entre as melhores da região, de Santa Catarina, mas já foi um bom aproveitamento. E nessa última? Ah, na última nós acabamos se classificando. Em março de 2021, em razão de toda a questão do quadro epidemiológico que o mundo está vivendo, né? Então passou para 2021. Anos anteriores a gente até teve etapas de maratona que foram presenciais, eles mesmo foram para Blumenau e tal, mas agora toda maratona é online. Bastante nervoso quando a gente, se não me engano, faltamos três minutos para acabar a prova, a gente estava qualificado, mas daí passou os dez minutos, do nada a gente estava em quinto lugar, não tinha mais a vaga. Depois o Luciano veio, trouxe que tinha alguma coisa errada e a gente acabou qualificando e a gente pôde de felicidade, eu liguei para o Rolo na mesma hora. No começo, assim, foi bem difícil, assim, porque tem 15 questões e no começo é tipo aquela correria. Vamos ver qual é a mais fácil, vamos tentar procurar para fazer primeiro, para fazer mais rápido, para a gente ir subindo. E daí a gente olha no placar de todo mundo fazendo já e o pessoal subindo no placar. e aí depois que chega, tipo, ali por umas três, quatro horas dá aquela acalmada, que o pessoal começa a parar, começam a vir as difíceis, né? E daí a gente começa a pensar um pouco melhor até, digamos. E no começo é um decorreria, assim. Estamos preparando aí, né? Estão tendo uma rotina de preparação, de estudo, de exercícios que eles encontram na rede que envolvam toda essa gama de raciocínio lógico para eles desenvolverem. Agora a gente vai dar uma intensificada nos treinos, então vai ser mais recorrente os treinos, vai ter mais vezes. E também vamos preparar, ajudar as outras equipes que também participaram da UNESC para que nos próximos anos, que talvez a gente não esteja mais aqui, eles possam apresentar bem também a UNESC. Conforme a gente vai fazendo mais questões, aprendendo novas metodologias de fazer para deixar o código mais rápido, mais econômico no espaço, que é essencial. Muitas das questões que a gente chegou a fazer no último teste, na última prova, a gente conseguiu fazer, mas por não ser muito rápido ou não ser muito... ocupar por espaço, ela não foi aceita. Então além de fazer a questão e acertar, tem que ter também a questão da velocidade. Em primeiro momento, traz uma visibilidade maior para a instituição, para a universidade, para o curso de ciência da computação também da nossa UNESC, para que ele se torne cada vez mais referência. Para os alunos é uma oportunidade, muitas empresas hoje também estão ligadas na maratona de programação para contratar um profissional para o mercado de trabalho. Agrega muito valor como profissional também, porque nós basicamente estamos representando desafios no caso. E no nosso cotidiano é basicamente desafio todo dia. Então quando a gente consegue fazer desafios mais difíceis, o nosso cotidiano vai ser mais fácil. Isso agrega muito para a empresa. Não é à toa que empresas patrocinam esses eventos atrás de profissionais. Essa é a primeira vez que a UNESC se classifica para a etapa nacional da maratona. Em 2019 foram mais de 720 times de 224 instituições de ensino de todo o Brasil. E lembrando que a UNESC está com matrículas abertas para os cursos de graduação. Quer fazer ciências da computação? Não é seu curso favorito? Não tem problema. A UNESC tem mais de 30 cursos de graduação presenciais. Mais informações sobre as matrículas no unesc.net. E a gente continua a série de entrevistas com os vereadores eleitos de Criciúma. Hoje vamos conferir as entrevistas com os vereadores Manuel Roseng, Obadias Benones e Zairo Casagrande. Nosso entrevistado de hoje é o vereador eleito Manuel Roseng do DEM. Manuel, tu tens um histórico de muito trabalho social, muitas lutas, principalmente em relação à prevenção de drogas. Mas essa foi a tua primeira experiência como candidato na política. Como é que foi essa experiência, essa campanha e essa eleição? A primeira experiência sempre é tudo muito novo, né? E foi, pra mim, foi tranquilo. Foi tranquilo conseguir administrar bem, até porque o meu objetivo não é a eleição unicamente. Mas é a oportunidade que eu teria de realmente levar adiante um trabalho que a gente vem desenvolvendo há algum tempo. E que se faz necessário ampliar mais, melhorar mais, ter uma ação mais efetiva, né? Principalmente na questão da prevenção e da atenção e tratamento, enfim. E pesquisas, estudos, que é uma área que requer muito conhecimento. E a gente tem muito pouco conhecimento, né? Estamos falando da questão das drogas, né? Então, talvez eu penso que seria a oportunidade de a gente fazer isso acontecer agora, né? Você falou aí em pesquisas, né? Que são poucas. Nesse caso, quem sabe a Unesc, com todo o conhecimento que tem, pode ser parceira nessa sua luta? Nossa, do que depender de nós, com certeza. A primeira coisa que me veio à mente foi a parceria com a Unesc. A gente já vem ensaiando isso há algum tempo, né? Num curso, com pós-graduação. Agora, falta melhorar um pouco na questão do campo da pesquisa e do estudo, né? Então, vai ser uma parceria extremamente... Nossa, tudo que a gente sonha. Se a gente conseguir realmente estabelecer essa parceria com a Unesc. Quem sabe agora na Câmara de Vereadores... Pois é, olha só que legal, né? Você tem, então, aí grandes desafios nos próximos quatro anos, a partir de janeiro. Com certeza, muitos desafios. E eu penso que todos possíveis de a gente conseguir, assim, chegar a bom termo. Manuel, muito obrigada pela sua entrevista aqui no nosso canal. Seja muito bem-vindo, né? Boa sorte aí para esse seu primeiro mandato na Câmara de Vereadores de Criciúma. É, sorte, bastante trabalho, né? A gente vai precisar mesmo de muito espaço para poder trabalhar, enfim. E do apoio da comunidade. A gente vai estar lá defendendo os interesses da comunidade. Então, a comunidade tem que estar apoiando, tem que estar cobrando, tem que estar monitorando o trabalho da gente, né? É isso. Muito obrigada. Obrigado a vocês. Oi, pessoal. Meu nome é Maiara Cardoso, eu faço parte da agência de comunicação da Unesc. Hoje a gente dá continuidade nas entrevistas com os 17 vereadores eleitos aqui em Criciúma. A gente recebe hoje no estúdio da Unesc TV o vereador eleito Obadias Benoni. Seja muito bem-vindo, vereador. Eu queria que tu falasse um pouquinho para a gente como é que foi essa experiência da primeira campanha, né? Chegando agora na política e já saindo como vencedor com bastante votos. Como é que foi, assim, essa jornada para ti e esse resultado positivo? Primeiramente, eu agradeço aqui o espaço, Maiara, muito obrigado, toda a equipe que nos recebe, a Unesc, que tem feito um brilhante trabalho. Falando da eleição, da campanha em si, eu, primeira vez como candidato, a gente sabia que seria uma eleição muito difícil, justamente pelo tempo em que nós estamos vivendo. Um momento de pandemia, né? 2020, um ano bem difícil para todos nós. Eu avaliei todo o cenário e fui buscando ouvir as pessoas para poder, então, de fato, ir para as ruas e encarar esse momento. Não foi fácil porque tinha algumas pessoas com mais experiências do que a gente no campo de batalha, que eu digo que o campo de batalha é na rua, na campanha em si, mas graças a Deus, conversando com as pessoas, um grupo muito forte de jovens abraçando a nossa candidatura, nos ajudou a, de fato, ouvir e apresentar soluções para a população. Que bacana! E ao que tu deves, assim, esse sucesso, esses 999 votos de confiança, né, que as pessoas depositaram nas urnas para ti? O que tu achas que convenceu as pessoas, assim, a abraçarem essa causa contigo? Bom, o que eu, eu ouvi muito, né, como eu disse, eu ouvi bastante as pessoas. Eu percebi uma insatisfação política, né, eu também estava insatisfeito. Então, não adiantava ficar de braços cruzados, diante da situação crítica, politicamente falando, que o nosso país atravessa, e não deixar, e não fazer nada. Então, eu comecei a ouvir bastante as pessoas e, diante do que eu ouvia, eu começava a semear esperança. Bom, é possível a gente, tanto é que foi o tema da minha campanha, é possível a gente unir forças e mudar isso, mudar essa história. Dá para a gente, de fato, oferecer uma política ou fazer uma política honesta, verdadeira e justa. Foi com essa pauta ou com essas pautas que nós enfrentamos e encaramos as ruas e conseguimos esse resultado. Graças a Deus também estamos prontos para, de fato, representar Criciúma. É, e é encarar mesmo, né, não deixa de ser um ato de coragem, realmente, de estar nas ruas fazendo essa campanha. E sobre a nossa universidade, tudo que ela proporciona, como tu acha que é possível unir o legislativo com tudo que a gente tem disponível aqui dentro da nossa Unesc? Aqui, a Unesc, a gente dispensa qualquer tipo de comentário, porque a Unesc é um polo educacional que é uma força tanto para Criciúma, como também para a nossa região. E a gente tem que saber aproveitar bem isso. O poder público precisa explorar, explorar bem essa questão da Unesc. Ela já tem alguns programas que têm parceria com o poder público, a gente tem que melhorar ainda mais isso. Se temos estudantes de medicina, eu tenho um projeto muito legal que eu apliquei em campanha, Ouvindo as Pessoas, que é chamado PADO, um programa de atendimento domiciliar. A Unesc, ela tem, de fato, essa questão da medicina, estudantes de medicina na área da saúde, a gente pode, de fato, abraçar isso e contribuir ainda mais. Sem contar os projetos de direitos que beneficiam tantas famílias de necessidades ou com necessidades aqui em Criciúma. Certo. É, realmente, não é à toa que a Unesc é conhecida por esse mundo de oportunidades mesmo que oferece. Com certeza. E, com certeza, a nossa Unesc vai estar à disposição para que a gente possa fazer mais e mais parcerias beneficiando a comunidade, que é o que importa. Eu estou aberto sempre, né, a nossa porta, o nosso gabinete estará aberta sempre para poder atender a Unesc com projetos, com parceria, para que a Unesc ganhando, quem ganha é Criciúma. É isso mesmo, vereador. Muito obrigada pela sua participação. Nosso entrevistado de hoje é o vereador Zairo Casagrande, do PDT. Muito obrigada por ter vindo aqui na Unesc TV, ter aceitado o nosso convite. Queria que o vereador falasse um pouquinho dessa última campanha, né, que foi um pouco atípica, foi cansativa. Como é que foi para você? Primeiro, retornar à Unesc, retornar aonde trabalhei durante 25 anos. Então, o bom filho, a casa torna. Como vereador, eu tinha compromissos com a Universidade Comunitária, com seus projetos e com seus propósitos. Então, os valores e a missão da Unesc fazem parte, já, do conjunto, da ideologia deste vereador por ter estado aqui como professor holista durante tantos anos. Então, isto gera um sentimento de gratidão e eu quero expressar a gratidão de toda a região sul pelo que a Unesc representa, pelo que ela faz, pelo que ela produz e, sobretudo, na transformação através do conhecimento que ela traz para o cidadão. Foi uma campanha atípica, assim como 2018 foi atípica porque teve uma onda, um tsunami. Essa foi atípica porque tivemos uma pandemia. Uma campanha de pouco debate, porque a pandemia não permitiu esse debate e de ideias. Quer dizer, do ponto de vista matemático, uma eleição muito tranquila, mas muito diferente, né, por essa dificuldade de não poder conversar com as pessoas em função da pandemia. Os seus projetos para esse próximo mandato? Muito bem. O vereador Zairo Casagrande, durante o mandato, apresentou 140 projetos e aprovou 90. Então, a primeira tarefa é ver a aplicabilidade dessas 90 leis municipais que são minhas. Algumas delas têm pedido de adindo executivo no Tribunal de Justiça. Vamos ter que fazer a nossa defesa porque nós julgamos essas leis constitucionais e legais. O segundo seria colocar como foco, prioridade, a questão da mobilidade humana. Então, Criciúma tem sérios problemas. É uma cidade que tem o norte e o sul, uma centenária, cortando essa cidade. E não se sabe como se atravessa de um lado para o outro, em nenhum ponto. O Terminal Central de Passageiros tem uma rampa que aponta para o norte, para o centro. Nós queremos a mesma rampa apontando para o bairro Michel Comerciário, criando um vetor de crescimento para a cidade, para a região sul. Desde a questão das ciclovias, desde o início do mandato, brigando por uma ciclovia no eixo central da Centenário, uma ciclovia inter-bairros, uma ciclovia inter-parques. Quer dizer, a cidade precisa ter uma política pública de bike, uma política pública para o uso da bicicleta. O fundamental que eu entendo que a sociedade quer dos vereadores é que faça o seu papel com autonomia, que faça legislação municipal e, sobretudo, que o vereador seja um fiscalizador. Obrigada, vereador, e boa sorte nesse seu próximo mandato. Agradeço ao Nesca e reafirmo aqui meus compromissos com a missão e os valores desta universidade. Compromissos que já tínhamos no mandato anterior, fazendo do mandato uma trincheira em favor de nossa universidade. Não será diferente nos próximos quatro anos. Contem comigo. É hora de recomeçar. A Unesc está com matrículas abertas para os cursos de graduação com início neste semestre. Tudo na Unesc foi pensado para o estudante viver o melhor da experiência acadêmica. Um lindo campus amplo e arejado, salas adaptadas com tecnologia inovadora e toda a universidade alinhada com os melhores protocolos de biossegurança. Nossa universidade também investiu em alta tecnologia, com novos formatos e flexibilidade no modelo pedagógico. O estudante tem a possibilidade de assistir a aula no conforto da sua casa, mas com a interatividade do presencial. A Unesc também está com propostas acessíveis e flexíveis para você realizar o sonho de estudar em uma grande universidade. A hora é agora! Matricule-se já! Faça a diferença e venha para a Unesc, formação que o mercado de trabalho reconhece. Conheça os cursos e as propostas. Ligue 9 9915 0433. Unesc. A nossa universidade. Tchau, gente! Tchau, tudo foi? Uma Hel Eu adoro Natal, adoro decorar a casa, gosto de curtir, passear pelo centro, as ruas iluminadas, gosto das comidas natalinas, de assistir os filmes de Natal, enfim, de todo esse clima. E para celebrar esse período do ano, a Unesc TV preparou uma série de reportagens especiais. Só que esse ano natal vai ser um pouco diferente. Estamos em época de pandemia. Teremos que adequar as nossas festas, as reuniões de família, aquelas encontros tradicionais a esse novo momento. Alguns, quem sabe, terão que passar o Natal longe da família, porque os entes queridos são de grupo de risco. Mas o importante nesse Natal é estar presente, mesmo que apenas de maneira virtual, e não esquecer as antigas tradições. Olá, meu nome é Giseline Camaro, e eu vim falar um pouco sobre as tradições de Natal, da minha família, é claro. Cada família tem a sua tradição, cada família tem o seu jeito de comemorar, e nós também temos os nossos jeitos aí. E eu tenho uma irmã, a Lidiane, e ela nem aparece nos vídeos, é claro, porque ela fica filmando tudo, filmando todo mundo. E ela criou a sua oficina de Natal. Ela costura bem, ela borda bem, então ela chamou o povo todo para confeccionar os enfeites, né, das árvores, guirlandas, para casa dos nossos pais, então todos construindo, confeccionando, é um encontro, uma noite, né, em que nós nos encontramos para confeccionar aí esses enfeites natalinos. E a gente sempre curte muito esse momento, porque é um momento de comunhão, né, de encontro, e esse ano, esse ano, está diferente, né, esse encontro. Então, que tal fazer uma oficina aí de Natal virtual, né, e cada um na sua casa, confeccionando, fazendo seus enfeites, reaproveitando, já que a gente não sai muito para comprar, né, as coisas, então reaproveitando tudo que a gente tem. E transformando aí, né, esse Natal, que é tão diferente, num Natal colaborativo, cooperativo, um Natal de amor, um Natal em que a gente sente amor pela família, né, mesmo estando longe, mas é Natal. Feliz Natal para todos e boa oficina. Feliz Natal. Que linda essa reportagem, que lindo esse momento. aí com a família da professora Gislene. É uma boa ideia para você, quem sabe, reunir aí virtualmente a sua família também para fazer a oficina de Natal. Não dá tempo de fazer a oficina de Natal? Que tal, então, fazer uma receita para a ceia ou para o almoço natalino? Confere aí a sugestão que o Simon Nova, que o chefe Simon vai preparar para a gente. Uma panna cota com frutas amarelas. Hoje eu vou compartilhar a receita de uma sobremesa que é um Coringa para as festas de final de ano. É um clássico da cozinha italiana, mas que faz muito sucesso aqui no sul catarinense também. Panna cota. Que nada mais é do que nata cozida. Mas não é uma nata cozida qualquer não. Nós vamos utilizar as frutas da estação para dar uma camada a mais de sabor. Nós vamos dar início ao nosso preparo utilizando o creme de leite fresco. Vamos usar também leite integral. Prefiro sempre o leite de saquinho. E açúcar. Eu já deixei separado a medida certinho. Então a gente vai utilizar tudo. A gente optou por fazer um pouco mais cítrica. Então nós vamos utilizar a casca da laranja Bahia. É na casca que a gente tem todos os óleos essenciais. Vocês não têm ideia. Essa parte laranja aqui vai trazer um cítrico para a receita inconfundível. Nós já temos aqui o nosso leite, o creme de leite com as cascas da laranja. Agora a gente vai levar para o fogo para infusionar. A hora que começar a querer levantar a fervura, a gente vai desligar, vai fechar a panela e vai deixar ele abafadinho por alguns minutos. Enquanto o nosso leite aquece, a gente já vai dar início ao preparo da calda. A calda também é super simples. Nós poderíamos fazer também com as frutas vermelhas. Está utilizando morango, framboesa, amora. Mas hoje optei pelas frutas da estação. Nós vamos de frutas amarelas. Então a gente vai utilizar o suco da laranja. A mesma que a gente tirou a raspa. Vou colocar umas três laranjas aqui. A nossa calda nada mais é do que suco de laranja, açúcar, especiarias. Vou utilizar carambola também. E vou usar um pouquinho de fisales, aquela frutinha bem pequenininha, amarela, para estar trazendo um cítrico a mais e uma delicadeza na estética da nossa calda. Então agora a gente vai colocar na panela o nosso suco de laranja, sem semente. E agora vamos adicionar o açúcar e as frutas. E aqui não tem segredo nenhum. Calda no fogo é o fogo que vai fazer todo o trabalho. É só deixar aqui o fogo baixo. E assim que levantar a fervura, a gente vai dar uma leve mexida. E na hora que espessar a nossa calda ficar cremosa, brilhante, a gente vai desligar e vai levar para refrigerar. E está pronto. Simples assim. Agora nós vamos entrar com a gelatina. Eu vou utilizar aqui gelatina em folha, que eu acredito que dá uma textura mais delicada. Mas quem quiser utilizar em pó, vai dar um efeito bem semelhante. Gelatina dissolvida. Agora a gente vai coar, para então empratar a nossa panacó. Utilizando uma peneirinha e uma jarrinha, que vai ficar mais fácil depois de a gente colocar nos recipientes. Vocês não tem noção do aroma disso. Panacota pronta, calda pronta. Agora vai tudo para a geladeira. E na sequência a gente volta para empratar. Panacota prontinha, extremamente gelada. Agora a gente vai empratar. Não tem mistério nenhum. Então é só colocar no recipiente da preferência, se certificar de que ela soltou do fundo e puxar. Olha só. Prontinha. E a textura que a gente quer é essa daqui mesmo. Molinha. Ela não pode ser firme. Ela tem que ter esse gingado. Agora então a gente vai levar a panacota para a mesa e vamos finalizar com a nossa calda de frutas amarelas. Eu com certeza vou preparar essa receita para o nosso almoço de Natal. Falando em receita, você confere a receita completa lá no nosso canal do YouTube, o Nesk TV. Fica atento lá no nosso canal que tem a receita passo a passo para você também fazer essa maravilha. Dezembro é o mês do Natal, mas também dezembro é o mês de conscientização e combate à AIDS. Em 1987, a ONU criou esta campanha. Em 1991, a fitinha vermelha surgiu com artistas de Nova York para lembrar a luta contra a AIDS e transmitir compreensão e solidariedade e também apoio aos portadores do vírus HIV. No Brasil, o projeto foi adotado em 1988 pelo Ministério da Saúde. Vamos conferir agora uma entrevista para saber um pouco mais sobre prevenção e também sobre essa doença. Nós vamos conversar com a médica infectologista e professora do curso de Medina da Unesc, Silvia Tadeu. Professora, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite para participar dessa entrevista e falar de um tema que é tão importante, que na verdade dezembro é um mês dedicado à prevenção, mas que a gente precisa realmente falar e prevenir o ano todo. Vamos começar, qual é a diferença entre HIV e AIDS? A diferença entre HIV e AIDS. HIV é o nome do agente etiológico, ou seja, é o nome do vírus que contamina as pessoas. Assim como você tem, por exemplo, o HM1 que contamina e dá a doença à gripe, o HIV é o vírus que contamina o indivíduo e que, se não tratado, vai levar à doença que tem o nome AIDS, que é uma síria, síndrome da imunodeficiência adquirida. E como é que o HIV é transmitido? O HIV é transmitido por secreções. Então, ele pode ser transmitido por sangue, em caso de picada de agulha, de transfusão de sangue não testado e por outras secreções. Ele pode ser transmitido pela secreção vaginal, pelo esperma, e ele pode ser transmitido da mãe para a criança na hora do parto. Professora, e a doença tem algum sintoma? Como é que eu sento esse diagnóstico? AIDS, no início, pode não mostrar sintoma nenhum. Então, a gente fala que é uma doença que passa por fases. Logo depois da contaminação, cerca de duas a seis semanas após a contaminação, pode ocorrer a hora que o seu corpo percebe a invasão do vírus. Então, a gente monta uma resposta para essa proteína estranha que não nos pertencia e que nos invade, o sistema imunológico monta uma resposta. Então, essa primeira fase tem uma sintomatologia em até 70% das pessoas. Então, sete em cada dez vão ter uma dor de garganta, um período febril, poucos gânglios no pescoço, lesões na boca, manchinhas na pele. Então, nesse período, vão caindo as nossas defesas, a quantidade de vírus vai subindo, pode ser uma pneumonia, uma perda de peso sem explicação, um quadro de diarreia, pode aparecer algumas lesões na pele, infecções ginecológicas recorrentes. Mas nenhuma dessas coisas que eu falei são pado-gnomônicos, ou seja, dão o diagnóstico de AIDS. Isso é para a gente abrir os olhos e prestar atenção. Poxa, essa senhora veio aqui há dois meses com uma pneumonia, agora está com uma diarreia, teve um arquizóster seis meses atrás, perdeu peso. Então, são sinais dizendo que está acontecendo aquela transformação para chegar na AIDS doença. Professor, e a gente se fala ainda, né, na saúde pública, em grupos de risco? Ainda, quais são esses grupos de risco? A gente tem que falar em comportamento de risco, não mais grupo de risco. Então, qual é o comportamento de risco? É você ter vários parceiros, que a gente classifica como promiscuidade, mais de três parceiros num ano, né, e não se proteger. Então, não usar os métodos que a gente usa para evitar de pegar aquisição. Mas quais são, né, como é que é o tratamento hoje? A gente sabe que evoluiu muito ao longo desses anos, e como é que é o tratamento hoje? À medida de que as medicações foram chegando uma a uma, a gente foi aprendendo a misturá-las, né, a fazer o tal do coquetel. Chegou uma época em que se tomava até 35 comprimidos por dia. Então, era um tratamento que melhorava o HIV, mas deixava a qualidade de vida das pessoas muito ruim. Tomar 35 comprimidos por dia, tem que quase comer comprimido com pão, enfiar na banana para comer, porque ninguém aguenta engolir tanto comprimido. Hoje, a gente está numa situação excelente. Então, a gente fala coquetel, às vezes, para uma única cápsula diária, um único comprimido por dia, onde já tem três drogas dentro, né, porque o tratamento é sempre, no mínimo, com três drogas, pode ser quatro ou mais, mas, no mínimo, três drogas dentro de um único comprimido que a pessoa toma uma vez ao dia e a vida dela fica normal. Então, a verdade hoje, para nós, é tratamento simples, com baixo efeito adverso, com ótimo efeito virológico, com diminuição da transmissão da doença e um aumento extraordinário na sobrevida, com qualidade de vida. E nesses 40 anos, né, de experiência com essa doença, então, a doutora viveu aí muita coisa, muita evolução aí. As pessoas, também, nesses 40 anos, né, estão evoluindo, estão se conscientizando, se previne mais, como é que é a sua visão, assim? A gente sabe que o sistema público, ele realmente, né, tem uma qualidade nesse atendimento para esse tipo de doença, né, a gente vê aí, tanto por essa evolução do medicamento, mas as pessoas também evoluíram nesse mesmo passo? O que a gente vê é que as pessoas não se cuidam, nem qual grupo, todos os grupos. Especificamente, eu tenho preocupação com os jovens, porque eles não se veem em risco nunca, eles acham que são imortais, nada vai acontecer com eles. Por isso, campanhas como essa ainda são de grande importância para que se conscientize sobre a prevenção, professora. Sim, sim, é muito importante, as pessoas têm que saber que o uso do preservativo diminui muito a incidência das infecções sexualmente transmissíveis, não só do HIV, de todas elas, e a gente, não tendo doença, a gente vive melhor, né? Professora, muito obrigada pelas suas informações, pelos seus esclarecimentos aqui, e ter aceitado esse convite para conversar um pouco com a gente. Eu que agradeço. A gente agora nem fala mais em HIV, só fala em COVID, 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 né? Mas não pode esquecer que as outras doenças continuam por aí, que a gente deve tomar todas as vacinas que estão no centro de saúde, no postinho, para não ter perigo de ter COVID, HIV e sarampo, COVID, HIV, sarampo e poliomielite, difteria, que são doenças que estão sob controle, mas que se a gente não vacinar adequadamente, elas podem retornar. O programa de hoje vai ficando por aqui, e na semana que vem, temos mais um especial de Natal. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Eu sou jornalista e cozinheiro de momentos especiais. Sempre tive aptidão para a cozinha, sempre gostei muito de estar do lado do fogão, observando a minha avó cozinhar, a minha mãe. E eu resolvi adotar isso para a minha vida. E hoje na gastronomia, eu me realizo muito, porque eu consigo levar felicidade para a casa das pessoas. A gastronomia é um universo fascinante. E eu tenho me encontrado muito nessa profissão. A gastronomia costuma aproximar muito a gente das pessoas. Quando eu iniciei na gastronomia, eu tive que buscar subsídios, né, para seguir em frente, por meio de livros, de pesquisa. Tinha um pouco de dificuldade de acesso para ingressar numa universidade. E agora, sabendo que a Unesc vai lançar esse curso de gastronomia, vai permitir que pessoas, assim como eu, que cozinhavam só, como hobby, como prazer de estar recebendo amigos, vai conseguir fazer isso, aprimorar, fazer isso de forma profissional, é um presente muito grande, né. Para mim, me sinto presenteado com esse projeto. E também para as outras pessoas que têm uma paixão pela gastronomia, pela cozinha, que querem aprender muito mais, querem se aprofundar nesse universo fascinante que é a gastronomia. O curso de gastronomia da Unesc, ele vem atender uma demanda regional. Uma necessidade da área de turismo, hotelaria, eventos e gastronomia, fundamental para a nossa região. Esse curso é um curso tecnológico, ele tem dois anos de duração, e ele é um curso híbrido. 70% desse curso, aproximadamente, acontece em ambiente virtual. Ou seja, o acadêmico, ele não precisa vir para a instituição para desenvolver os conteúdos, as atividades. E 30% acontece em ambientes presenciais. Esses ambientes presenciais incluem encontros de duas vezes por semana aqui na Unesc, ou em espaços gastronômicos de municípios da região. Ele também conta com uma proposta de projeto integrador, porque ele visa também que esse acadêmico, ele faça uma prospecção das necessidades da região e possa, então, desenvolver um projeto que venha atender a esta demanda, seja em negócio gastronômico, seja na área de turismo gastronômico. A Unesc, ela vem investindo bastante na inovação, inovação tecnológica, inovação pedagógica. Esse processo de inovação, ele vai trazer um impacto marcante para a região, nesta área de acolhimento do turista e no desenvolvimento de negócios que trazem outros empreendedores à nossa região. Se a pessoa já tem aptidão para gastronomia, para culinária, com certeza vai ter uma evolução bem grandiosa e num curto espaço de tempo. Como vai ser o futuro? Mais humano ou mais tecnológico? Você quer definir uma profissão? Construir uma carreira? E trabalhar com propósitos? Venha encontrar respostas e construir novas perguntas. Escolha as que mudam a sua vida e há de muita gente ao seu redor. Para construir sua trajetória profissional, escolha uma universidade que integra teorias e práticas, que une experiências, internacionalização, alta capacidade de adaptação às novas realidades e que você conhece. Na Unesc, você é o protagonista da sua carreira. Se mantém um profissional atualizado, com aptidão para solucionar problemas complexos, com alta empregabilidade e grande potencial empreendedor. Na Unesc, suas habilidades produzem novos conhecimentos e sua experiência formativa colabora na transformação do mundo. Vamos construir o amanhã juntos? Unesc, a universidade que você conhece e o mundo reconhece.